O Woginton. Resorte para cachorros. Uou! Parece chique. Beleza, manos. Como treinamos? Chashi! O que foi, Chashi? Hóspedes! Hóspedes! Oh! Mais cachorros! De onde foi que vocês vieram, hein? Au! Au, au! Miau! É! Au! Deixaram vocês aqui? Parece que o dono deixou tudo o que precisava. Oh! Sai daí! Quer parar com isso? Chô! Oi! Eu sou o Josh. Você é tão fofinho e gordinho. Eu nunca vi uma raça assim. E vocês têm os dentes bem interessantes. Eu nunca tinha visto isso num cachorro. Carro! 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 Vamos arrumar tudo pra vocês, tá bem? Tantarantantantã. Vamos, meninos. Por aqui. Ah, isso é humilhante. Não acredito que estamos fazendo isso. Ah, qual é, panda? Só tem que aceitar a cachorrice por uma noite. É fácil pro bagunceiro falar. Polar, acreditem em avaliação cinco estrelas. E bem-vindos ao Woginton! O resort de pensão completa pra cãezinhos. Os jantares caninos têm uma grande variedade de escolhas de proteína. E tem muito mais. Essa é a piscina canina aquecida. E temos exercícios legais de yoga pra cães. E aí, o que os cãezinhos acharam? E aí, o que os cãezinhos acharam? Ah, isso é demais. Até pede uma selfie. Ah, seu bobinho. Tá fazendo o quê com o celular do seu dono? Vamos deixar na recepção até o seu dono voltar. Ai, eu tô me sentindo tão jovem, que nem um filhote. Meu, meu, meu celular. Olha os colchões, mano. Isso é pena de pato. Só pode. Ah, esse hotel foi uma ótima ideia. Ué, cadê o maninho? Agora, seja bonzinho, tá? Eu sei que você é bonzinho. E um carinho de boa noite pra você. Dormam bem, cãezinhos. Ai, caramba. Vocês ouviram? Ele disse que eu sou bonzinho. Ai, que lugar mais positivo. Amanheceu, amanheceu. Ah, novo dia. Oi, celular. Tem alguém me ouvindo? Eu tive um sonho e todo mundo tava. O Daryl também, mas tinha um buffet e uma piscina. E aí eu percebi que a gente tá vivendo no sonho. Bem aqui no Woginton. Polar também sonha, mas ontem à noite não. Foi a primeira noite que eu dormi sem a linha do tempo. Au, au. Ha, ha, ha. Hora do check-out. Ah, avalie a estadia. Ah, excelente, claro. Ah, 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 celular, celular, ah, celular, achei você. Ai, meu precioso, eu nunca vou perder você. Urso polar não quer mais ser o cão polar. Ai, vamos embora, Manos. Eu tô doido pra voltar pra sociedade com tecnologia de novo. Manos, peraí, eu tive uma ideia. Que tal ficar mais um tempo? Ah, sei lá, talvez por uma semana. Que tal? Hein, vamos lá, vai ser legal. Ah, Pado, você não é cachorro. Somos ursos, com prazer. Não dá pra ficar fingindo. Vão acabar descobrindo alguma hora. Qual é, Manos? É tão bom ser cachorro, não é não? Livre pra fazer o que quiser. Acho que dá pra pagar por mais uma semana de boa. Ai, você que sabe. Até semana que vem. Boa sorte, cachorrão. Tá bom, a gente se vê depois. Não sabem o que estão perdendo.